Oi gente hoje estou aqui para falar com você que não entende nada de skincare é uma perdida é uma pessoa por fora uma pessoa que não sabe mas mesmo assim apesar disso quer começar a cuidar da pele eu tô fazendo esse vídeo porque eu já fiz alguns vídeos de skincare mas eu acho que nunca com essa pegada tipo oi socorro eu não sei nada não sei por onde começar não sei o que fazer não sei o que é importante e muito importante será que é tarde demais para começar vocês sabem eu sempre comento isso como eu gosto muito de fazer conteúdo que é muito vida real para mim você sabe as maquiagens que eu faço temos uma sonorização especial de joaquim joaquim quer parar de ficar chorando no fundo do meu vídeo bom é você sabe que eu gosto muito de fazer uma coisa que é muito pé no chão vida real é prático eu acho que isso é realmente o meu estilo e o estilo de vídeo que eu gosto de fazer porque eu acho que tem já muito conteúdo de tutorial super elaborado né no YouTube e quando eu converso com as pessoas que eu conheço ao vivo minhas amigas pessoas que enfim vira e mexe me perguntam coisas tipo a você trabalha com isso então me fala me dá uma dica preciso comprar uma base eu nunca comprei uma base na vida então eu tenho um pedaço muito grande do meu público que é super expert que é uma beleza que é beauty junkie que nem eu que assiste vídeo etc etc lê sobre isso há bastante tempo inclusive mas eu tenho uma parte bem grande também da minha audiência que são pessoas que não são desse universo que não se ligam nisso que simplesmente falam tipo socorro eu preciso de ajuda mas não não sei por onde começar não sei enfim e aí eu sempre tive muito isso na minha cabeça quando eu faço os vídeos de maquiagem e aí agora minhas amigas estão se ligando no skin care eu acho muito engraçado porque eu sempre fui ligado em skin care e as amigas tipo cri 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 skin care cuidar da pele a tá eu lavo o rosto com água serve eu tipo não só que agora não é porque o skin care tá bombando é por um outro motivo muito simples tenho 33 anos minhas amigas várias têm a mesma idade que eu tenho amigas que são mais velhas do que eu e que é isso gente quando a idade chega quando você tem 20 anos você pode lavar o rosto com água que não vai fazer diferença mas chega uma hora que dá diferença chega uma hora que a conta vem entendeu então todo sol que você tomou na sua adolescência inteira você não vai ver na sua adolescência você vai ver quando você tem 30 anos então é muito engraçado porque agora elas me mandam mensagens desesperadas e eu morro de rir e elas falam não faço ideia do que fazer e outro dia eu recebi uma mensagem dessa de uma amiga assim eu chorei de rir ela tem 38 anos beijo amiga você sabe quem você é e ela falou olha eu tô te mandando essa mensagem porque eu resolvi começar a cuidar da minha pele porque assim minha cunhada tava em casa outro dia e ela foi embora e ela deixou aqui um produto para trás e aí eu falei é agora eu vou começar a usar então eu usei ele eu não sei se tá certo mas eu usei ele para tirar a maquiagem porque ela não ela assim no máximo ela lava o rosto com água e um sabão qualquer que tiver e como ela tem filho ela usa para tirar a maquiagem do olho Johnson Baby isso eu falei arrasou vários oftalmos inclusive recomendam o Johnson Baby ela me mandou uma foto do que ela usou para tirar a maquiagem do rosto todo que era um demaquilante bifásico da La Roche ela falou não sei se tá certo mas assim agora eu queria começar eu não sei que que eu tenho que fazer eu não sei que que eu preciso comprar eu não sei nada e eu queria fazer esse vídeo para falar para vocês pessoas que são assim que não acompanham e que não estão lendo tudo e conhecem todos os produtos e entendendo os ingredientes tará 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 né porque eu acho que tem gente que gosta disso tem gente que gosta de se dedicar a isso dedicar tempo a isso mas tem muita gente que não e ainda assim a pessoa quer entender quer saber pelo menos o que ela tem que fazer bom então esse vídeo é o seguinte o que que você tem que fazer pessoa que não faz ideia é skin care for dummies e você que não faz ideia você que também quer saber se é muito tarde para começar não nunca é tarde para começar tá a cuidar da pele isso é muito importante o que que é muito importante muito importante é limpar o rosto antes de dormir você não passa o dia inteiro vivendo a sua vida e não lava a mão né você lava a mão porque você vai nos lugares encosta nas coisas você vive né qualquer que não importa o que você faça o dia inteiro você lava a mão porque você não lavarei o rosto né com um produto específico porque no caso a pele e a mão tem necessidade o rosto e a mão tem necessidades diferentes né obviamente que não tem sei lá glândulas sebáceos na mão né assim então você não vai ter um problema de pele congestionada cravos espinhas na mão então assim viver na cidade viver uma vida moderna significa que você tá exposto a um bilhão de coisas isso tô falando assim mesmo que você não use maquiagem que tem muita gente falar mas eu não passei maquiagem então para que que eu tenho que lavar o rosto mesmo sem passar maquiagem você tem que limpar o rosto direito antes de dormir isso é um mínimo isso é um básico e é bem simples é durante a noite que a sua pele passa por vários processos importantes de restauração dela própria né enfim reparação muitas coisas então se ela está suja entupida com os poros com um monte de partícula de poluição é não consegue fazer isso então limpe o rosto antes de dormir eu juro não custa assim é um tempo mínimo que você vai gastar você não vai dormir sem lavar a mão você não vai dormir sem escovar o dente não vai passar um dia inteiro sem tomar banho então assim é uma questão que é tudo a mesma coisa na minha cabeça então encarem assim porque daí é mais fácil você vai pensar ai que preguiça não quero limpar meu rosto que é sim é muito importante se você fizer uma limpeza básica só usando um sabonete específico para o seu tipo de pele eu vou chegar no tópico dos tipos de pele já tá ótimo pensando nas pessoas que não fazem nada não adianta eu vir agora para você e falar faça aqui uma rotina de 12 passos como as coreanas completamente real se você tem preguiça de lavar o rosto que dirá fazer mil etapas então assim lá com o rosto com sabonete se você não faz nem isso isso já vai ser né uma grande mudança tá passa um sério pensando especial especialmente é que eu acho que eu tô falando muito nesse vídeo com pessoas que é isso já não tem não são mais adolescentes não não tem mais aquela pele que a não precisa fazer nada que a minha pele é mara provavelmente já tem umidade que você já tem questões que você quer resolver seja ela começa a aparecer linhas finas ou mancha eu acho que muito é uma mancha porque é isso toma sol não protege tomou só a vida inteira as manchas começa a aparecer agora daquele sol que você tomou quando você tinha 15 16 17 18 anos usa um sérum específico para o que você precisa considerando que tem vários cérebros que são super gerais tem um post no dia de botei com vários cérebros que são ótimos testados aprovados vários deles são muito multifunções então você não sabe nada você não quer usar mil coisas só não sei que a minha pele precisa um sérum ali meio básico várias coisas vai ter vários ingredientes super bons eu não vou falar nada de dica de produto específico porque tem muito produto bom no mercado hoje em dia então assim não é que eu vou fazer a esse é o produto que vai salvar sua vida é realmente o hábito incorporar esses poucos produtos que eu tô falando na a sua rotina de verdade consistência e hábito a longo prazo e também você não vai acordar amanhã e falar nossa é realmente longo prazo pessoas me perguntam da minha pele que está fazendo na sua pele são muitos anos cuidando da pele eu não tomo sol desde 2000 quando eu tinha 15 anos né eu não tomei o sol dos anos 15 16 17 18 20 todos os 20 óbvio que hoje em dia minha pele é melhor por conta disso né então assim não só isso mas é um dos fatores tá mas então assim um sérum básico que tem ali antioxidantes peptídeos ácido hialurônico que é uma coisa que hidrata a sua pele porque todo mundo precisa de hidratação mesmo que a sua pele seja oleosa os sérums eles têm uma capacidade de trazer hidratação para a pele sem ser um hidratante muito pesado e de qualquer jeito você vai dormir então mesmo que a sua pele oleosa sei lá não vai ficar oleosa mas assim você tem a pele oleosa você não tem que se preocupar tanto você vai limpar lavar o rosto muito simples não existe muita habilidade passa um sérum que você vai escolher você pode pesquisar você pode ler no dia de botê e aí no dia seguinte uma coisa muito importante você vai lavar o rosto eu particularmente não uso sabonete de limpeza de manhã eu uso um tônico em vez eu passo água no rosto uso um tônico mas você vai fazer mas eu não tenho tônico tudo bem não tem problema usa o mesmo sabonete que você usou à noite tá tá ótimo e aí você vai usar um protetor solar esse é outro produto muito fundamental mesmo você faz assim eu só quero fazer duas coisas limpar e usar o protetor solar porque esse sol do dia a dia tanto quanto ficar uma semana fritando a cara a praia realmente acelera muito processo de envelhecimento que é natural da pele mas assim você pode envelhecer todo mundo vai né mas você pode envelhecer com a pele com qualidade ou com menos qualidade e se você toma muito sol você vai ter menos qualidade você vai ter mais manchas o protetor solar vai te ajudar o que que eu recomendo acha um protetor solar numa consistência que você gosta então por exemplo se a sua pele é muito oleosa eu não quero passar hidratante de dia tudo bem você usa um protetor solar às vezes até pó compacto sabe aqueles produtores que são em pó alguma coisa tem que passar se a sua pele é mais seca e a tendência né também com a idade é a pele ficar menos oleosa tendência geral tá não tô falando que só uma regra então às vezes você vai achar um protetor que é um pouco mais hidratante tá assim acha um protetor que você gosta maravilha limpar o rosto você passou maquiagem aí aí é bom ter um demaquilante porque você vai passa o demaquilante vai tirar meio que o grosso você vai limpar o rímel todas essas coisas com o demaquilante no algodão e aí ou sei lá numa toalhinha ou um demaquilante que você só passa e emociona com água mas é que daí já vai ficando meio nível avançado que eu sei para quem é preguiçoso e não entende nada fala que como é que é essa coisa é um negócio duro que eu tenho que passar no rosto já não entendi um demaquilante que vai tirar sua maquiagem vai tirar o rímel batom etc e depois você vai lavar com seu sabonete tá então são dois passos à noite de limpeza mas vale a pena e aí você vai passar seu cérebro para dormir no dia seguinte você vai passar vai limpar seu rosto com o jeito que você quiser e vai passar seu protetor solar se você pode usar também o seu cérebro da noite de dia se ele é um produto que a sua pele gosta pode usar o mesmo cérebro da noite você usa de dia e aí você passa o seu protetor solar por cima se você fizer só isso só isso que é muito pouco já vai ser bom já vai ser ótimo já vai ser bem melhor do que não fazer nada tá esse que é a o x da questão agora se você quiser começar a elaborar aí você pode começar a pesquisar ler isso eu acho que assim é super importante porque para gente conhecer nossa pele para gente entender o que que a sua pele precisa é bom você ler é bom você estudar outra coisa que é muito importante é ir numa dermatologista que eu conheço gente que nunca na vida foi no dermatologista e eu acho que especialmente se você começa a ter uma pele quando a sua pele começa a ter necessidades mais específicas dermatologista é um super apoio hoje a gente já tem muita informação mas é muitas vezes se você quer ter a informação certeira do que é bom para sua pele uma pessoa que está olhando para você e falando para você fazer vai ser bom isso ou eventualmente dependendo de como tá a sua pele se você tem 35 40 anos e nunca fez nada às vezes você vai precisar também de uma ajudinha então fazer um laser eventualmente fazer sabe alguma coisa que não é só também o produto né no dia a dia outra coisa que eu gosto muito de fazer uma limpeza de pele ou sabe um tratamento facial de tempos em tempos vai no que eu vou falar uma esteticista porque por exemplo quando eu tô em são paulo eu vou na bete no salão são bento ela é maravilhosa eu deito na bete lá na marca dela e ela eu não preciso falar o que eu quero ela olha ela sabe ela vê minha pele ela é super boa de extração que ela que a minha pele particularmente precisa ela é mas ela faz máscara ela faz luz né aquelas máscaras de LED então ela vai olhar para você e vai saber ver um profissional vai te dar um cuidado extra que você às vezes sozinha não vai saber fazer né então por isso que é interessante uma dermatologista fundamental e no mistério cita é interessante porque você vai ter uma pessoa que vai olhar sua pele vai falar hoje acho que você precisa disso hoje você precisa daquilo você pode fazer uma máscara sozinha em casa mas às vezes se você não tem noção é mais fácil você ir no profissional e aí quando você começar a entender você vai ter mais confiança e bagagem e vai saber o que a sua pele precisa vai entender melhor os produtos e aí você pode começar a comprar sozinha ler pesquisar etc então é isso gente nunca é tarde para começar não tenham preguiça de cuidar da pele acreditem que é um hábito que você vai colher os frutos no longo prazo né óbvio que assim tem certas coisas que vão dar um efeito imediato tem certas coisas que em duas semanas você já vai sentir a diferença tem coisas que são em um mês que você vai sentir diferença e tem coisas que é daqui 10 anos que você vai tentar sentir diferença então não desistam persistam e de verdade vale a pena então arrasa em skin care for dummies nunca é tarde para começar depois eu quero muito saber de você que nunca fez nada eu tinha preguiça ou era perdida se esse vídeo ajudou o que vocês têm feito o que vocês estão gostando me comentário e aí e aí